Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com uma dica super rápida para mostrar para vocês. Eu estava pintando o portão, mostrei para vocês em alguns vídeos como que eu estou resolvendo alguns problemas de ferrugem do meu portão de ferro. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos vídeos, tem vários vídeos legais ali, de algumas ideias de como tirar o ferrugem do portão, como tapar os buracos do portão. E eu estou com o meu pincel aqui e eu não tinha thinner para tirar a tinta do pincel e eu preciso lavar o pincel. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, olha, pode ver que ele já está saindo a tinta. Eu coloquei agora pouco, vim dar uma olhadinha e já está saindo a tinta, olha. Vamos lá. E a dica é o que? Eu troquei a água, tá? E a dica que eu dou para poder manter o pincel limpo e tirar a tinta é isso aqui, gente. É óleo de cozinha. Vocês coloquem, deixa de molho por um tempo e a tinta vai sair e o pincel vai ficar limpo, não vai. Inclusive, isso aqui vale para pincel que já está duro, ressecado por causa da tinta. Também é ótimo. Eu já fiz e funcionou. Pessoal, segue meus vídeos, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.